Carlos e Júlio César, os reis da noite Foi o forró no interior, a galera animada e não parava de dançar E o velhinho pegou uma morena, tá no chamegado, botou pra arrepiar E com o salme da morena, todo enfocado, começou a girar Mas ele dava uma, e dava duas, e dava três a girada no salão Mas ele dava uma, e dava duas, e dava três a girada no salão Mas ele dava uma, e dava duas, e dava três a girada no salão Mas ele dava uma, e dava duas, e dava três a girada no salão Foi o forró no interior, chamava a atenção Foi o forró no interior, chamava a atenção Foi o forró no interior, chamava a atenção Foi o forró no interior, a galera animada e não parava de dançar E o velhinho pegou uma morena, tá no chamegado, botou pra arrepiar E com o salme da morena, todo enfocado, começou a girar Mas ele dava uma, e dava duas, e dava três a girada no salão Mas ele dava uma, e dava duas, e dava três a girada no salão Vou sorrer bolado, chamava a atenção Galera tá dançando com o chame sedução Galera tá dançando com o chame sedução Oi, obrigado Júlio César, meu patrão Pode tocar, pode tocar, pode tocar Para de uma missão, chama aí, chama aí, chama aí Oi Tô foda, meu patrão